Música Esse projeto é importantíssimo, porque as crianças, elas precisam também de um lugar para ficar nas férias. E esse lugar é encantador. As atividades que estão sendo desenvolvidas são atividades prazerosas, em que as crianças sentem a alegria de estar nesse local. Brinquedoteca, musicoterapia, o parque e as atividades também realizadas dentro da sala de aula. Música Eles almoçam, fazem a higienização e logo após vem o horário do soninho. Música Música